É o processo de luz. É. Tá bem. Tá bonita. Tá bom. Tá bom. A gente vai ficar com você. Isso aí. Calma. Deixa eu tirar esse lenço lá. Vai no braço. Vai tirar lá. Eu pensei que era até uma coisa dos Thanos. Transforma. Vamos apagar. Se contar o braço... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem uma chave. Olha aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem um palhaço aí. Vai... Audio... Aê. 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 Vamos lá.